Ora bem, nesse vídeo eu vou tentar mostrar como é que se dá um NO no onzolo para aqueles que ainda não sabem e pensam que é assim tão difícil mas não é. É assim, eu uso sempre onzolos com argola, porque são na minha opinião mais seguros e é esse NO seguro que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo. De utilizar um onzol bem grande para facilitar a visibilização e é assim, pega-se na extremidade da linha e mete-se dentro da argola. Puxa-se o suficiente para depois podermos agarrar e fazermos força para apertar o NO. Na outra extremidade da linha agarra-se e mete-se no sentido contrário aquela que a gente acaba de esticar sobre o corpo do anzol. A linha que está por dentro da argola começa a dar-me as voltas. 1, 2, 3, 4, 5, é mesmo simples. Agarra-se com esses dedos a linha para não desenrolar e depois puxa-se essa daqui. un trem poser e temos aqui até, vamos fazer aquela esta aqui e que vem a ver essa daqui aqui e puxa-se, Vou até usar um alicate E já está Foi muito muito simples Podem ver novamente E assim E a parte Que eu digo que é Essa maneira muito segura Não dá para visualizar muito bem Aqui com seda Que é transparente Mas já fiz num anzolo Com cabo de aço Isso é mais grosso e mais evidente Qual é o pormenor Que faz desse nó na minha opinião O mais seguro de todos Que é Assim O facto de nós termos passado a seda Por tanto da argona Conseguem ver A voltinha Que tem aqui dentro da argola Agora sim Agora está nítido É assim Para essa linha Se quebrar Caso isso fosse uma linha Não cabo de aço Isto tinha que passasse as voltas Todas por dentro dessa argola Coisa que Que não pode A linha pode partir O anzolo pode ser tupesh Mas O noto desfete Nunca vai conseguir ser desfete Desa maneira Espero que tenha ajudado O noto desfete O noto desfete O noto desfete O noto desfete Como um Agora